Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Manny. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso bolo pudim de chocolate. Anotem aí os ingredientes. Para a massa vocês vão precisar de duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá de açúcar, uma xícara de chá de leite morno, três ovos, meia xícara de chá de óleo, meia xícara de chá de chocolate em pó 50% cacau e uma colher de sopa de fermento em pó. Adicione no liquidificador os ovos, o óleo, o leite, o chocolate em pó 50% cacau e o açúcar. Tampe e bata essa mistura por dois minutos. Vamos lá? Acrescente a farinha de trigo e bata por mais um minuto. Acrescente o fermento em pó e bata mais um pouquinho só para misturar. Prontinho! Aqui eu tenho a minha forma, eu coloquei calda de caramelo aqui no fundo. Essa calda eu já ensinei no canal, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês. Ela mede 20 centímetros por 8 de altura. Então eu vou colocar a massa aqui na forma. E vou deixar ela aqui reservada. Para o pudim de chocolate, vocês vão precisar de uma lata de leite condensado, 4 ovos, 1 xícara e meia de chá de leite e meia xícara de chá de chocolate em pó 50% cacau. Adicione no liquidificador os ovos, o leite, o leite condensado e o chocolate em pó 50% cacau. Tampe e bata essa mistura por 3 minutos. Vamos lá? Prontinho! Vou colocar o pudim aqui em cima da massa do bolo. Cubra com papel alumínio. Aqui eu tenho uma forma com água fervente e uma colher de sopa de vinagre. Então eu vou colocar o bolo pudim aqui dentro da forma. E vou levar em forno pré-aquecido 180 graus por 1 hora ou 1 hora e 15. Assim que passar esse tempo, eu volto aqui com vocês. Nosso bolo pudim já assou, agora eu vou deixar ele esfriar. E assim que ele estiver bem frio, eu vou levar na geladeira por no mínimo 4 horas. Assim que passar esse tempo, eu volto aqui com vocês. Nosso bolo pudim já está bem frio, agora eu vou desenformar ele com vocês. Então eu venho com a faca, solto as laterais. E o centro do nosso bolo. Venho com o prato. Olha que lindo que ele fica. Agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro. Vou cortar um pedacinho para vocês. Olha isso. Olha isso. Que delícia. Mais um pedacinho. Se vocês gostaram do vídeo, já deixem o seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Ativem o sininho para vocês receberem todas as notificações. E não esqueçam de me seguir lá no Instagram e no Facebook. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.